Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos pra mais um vlog de produção aqui do canal. Já te convido, você que chegou agora por aqui, caiu aqui de paraquedas, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações na opção todas, pra você não perder nadinha do que rola por aqui. E hoje, gente, eu vou estar produzindo uma capa de torradeira, isso mesmo, gente, vocês nunca me viram produzindo uma peça dessa daqui, né? Porque é mais difícil mesmo, né? São peças assim que é difícil de receber encomenda. Essa é uma encomenda lá do Elocete, e eu recebi essa encomenda e vou fazer aqui toda na cor cru, e vai ficar bem linda. Não tenho videoaula dessa peça aqui, nem aqui no meu canal, gente, e nem em outro canal eu não vi, tá? Como é uma peça muito difícil de ser solicitada aí pelas clientes, eu acredito que por isso que não tem aula aí na plataforma, pelo menos não desse modelinho. Só que eu fiz uma e coloquei lá na minha loja do Elocete há um tempo atrás, né? Eu fiz pra mim mesma, usando aí um modelinho bem lindo lá do canal da Vilma Crochê. Eu vou deixar o link da aula, gente, é da capa do liquidificador, que é onde ela ensina a fazer aquele ponto que eu utilizei ali, tá? A parte de cima é uma parte ali feita somente de pontos altos. Depois, aquela parte da sainha é a parte que a Vilma ensina lá na aula que ela ensinou lá da capa de liquidificador. E eu vou deixar essa aula linkada pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou explicar pra vocês quantos pontos que eu fiz, o que eu fiz ali de diferente, porque é claro que vai ser diferente, não é a mesma quantidade de uma capa de liquidificador. Mas, chega de papo por aqui, bora lá, vou estar produzindo aqui e daqui a pouquinho eu volto mostrando todos os detalhes pra vocês. Quero falar pras meninas aí que querem comprar os barbantes da Dubon, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os acessos, tanto para a fábrica, como também para a loja Chiquinho dos Barbantes. E também, gente, vou deixar, ó, a etiqueta que eu vou estar utilizando nessa peça, é essa daqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ó, focou. É, eu vou deixar também o link, tá? Da Mala Gabi Oficial, que é a loja aonde eu compro aí as minhas etiquetas personalizadas, certo? Então, bora lá, vamos produzir aqui, eu já volto com essa peça prontinha. Finalizada, gente, a minha produção. Olha só que coisa mais linda, mais delicada aqui, tudo na cor cru. Gente, muito fácil de confeccionar essa peça, muito rápida. E o resultado é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei. Mas eu quero pesar aqui pra vocês verem qual foi aí, gente, minha balança tá com a pilha fraca, gente. Ou o botãozinho que já tá, não tá pegando direito. Vou pesar aqui, ó, pra vocês verem qual foi o peso, ó. Ficou pesando 267 gramas de pura lindeza. Então, gente, foi o que eu gastei aqui nessa peça, porque ela é toda confeccionada com barbante cru. Mostrei pra vocês, eu usei de espessura 6, tá? Esqueci até de falar pra vocês. Mas o barbante que eu usei aqui foi o barbante da Dubon de espessura 6, tá? E a minha etiquetinha, ó, gente, já coloquei aqui. Olha que lindeza que ficou. Vou abrir essa pecinha agora, pra vocês verem como que ela ficou maravilhosa. Olha só, meus amores, que peça mais linda aqui, gente, que ficou. Coloquei aqui a minha etiquetinha, ó, personalizada aqui nessa parte que vai ficar na frente, né? Esse cordãozinho aqui, ó, eu fiz um total... Ai, nem contei, gente. Eu fiz o triplo da quantidade que eu precisava aqui, eu fiz um cordão de corrente, ó, que deu a volta todinha aqui. Depois, eu fiz mais uma vez, sem ter deixado o espaço aqui. Depois, eu fiz mais uma vez a mesma quantidade e mais uma vez. Então, eu fiz três vezes o tamanho dessa peça aqui, ó. Por quê? Porque quando a gente faz aqui, ó, pontos baixíssimos, ó, eu fiz o cordão de correntinha e depois voltei com pontos baixíssimos, tá? Que é o que a Vilma ensina lá na aula das peças que ela ensinou aqui nesse ponto, tá? Então, esse cordão, ele diminui bastante. Então, fiz três vezes aí, ó, foi o suficiente pra mim tá fazendo um laço bem bonito aqui, ó, e passar ele aqui, né? E olha só, gente, esse ponto. Que ponto mais lindo aqui, ó, que é esse ponto aqui que ela ensina lá no canal, gente, ó. Ó, lindo, maravilhoso, eu fiquei apaixonada aqui nesse ponto, é, desse trabalhado aqui. Eu gostei bastante mesmo, tá? Quem sabe eu posso tá aí, futuramente, tá desenvolvendo algumas peças aí, é, sem ser capa. E algum tapete, né, de repente, olha só, pra fazer um bico fica lindo, né? O que vocês acham, gente? Olha, quem sabe, né? Vamos, vamos analisar os fatos. Mas, enfim, gente, olha que coisa mais linda que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, pra iniciar, gente, essa parte de cima aqui, ó, é a dica que eu vou dar pra vocês. Eu usei aqui a mesma quantidade que ela faz lá na capa da batedeira, desse mesmo modelo. Tá, lá ela começa fazendo correntinhas e ensina como que faz essa parte aqui, gente, ó. Que aqui, ó, vai nove correntinhas aqui nessa, nove pontos altos, perdão, aqui nessa parte. E aqui, se eu não me engano, é vinte... Ai, gente, agora eu acabei me esquecendo, acho que é vinte e cinco pontos, é, correntinhas que ela faz aqui nesse cordão. Ah, vinte e cinco, acho que é isso. Porque aqui, ó, fica um total de vinte pontos altos, fora os nove que tem aqui, ó, em cada voltinha que é feita no último pontinho. Então, fica sobrando vinte e dois. É isso mesmo, é vinte e cinco, daí você vai voltar no quarto ponto, na quarta correntinha, tá? Daí, fica, faz nove pontos altos aqui na primeira correntinha, faz vinte pontos altos, ponto alto sobre correntinha e mais nove aqui, ó, tá? E eu fiz aqui um total, ó, porque daí já não é mais a mesma quantidade lá. Porque lá ela ensina a fazer uma parte que é de pontos abertos, assim, de correntinha e ponto alto. E não era esse o resultado que eu queria aqui pra essa peça, né? Então, eu só fiz com a mesma quantidade aqui, ó. E eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras toda de ponto fechado. Seguindo lá o passo a passo dela das primeiras carreiras, acho que ela faz três carreirinhas. Depois eu fiz, é, espacinho aqui, ó, de ponto alto e duas correntinhas, eu fiz um total de quarenta e oito espaços, tá? Quarenta e oito espacinhos aonde eu passei aqui, ó, tá vendo ali, gente, ó? Duas correntinhas e ponto alto, daí pulando dois espaços, mas é claro que eu calculei aí, né? Alguns eu pulei um pouquinho mais pra poder dar quarenta e oito espacinhos, que é o que eu precisava aqui, ó. Porque esse motivo aqui, ele é múltiplo de oito, tá? Ele é múltiplo de oito, eu preciso de oito espacinho desse aqui pra tá fazendo um motivo completo. Então, se você for fazer aí uma peça em outro tamanho, você já sabe. E depois eu segui o passo a passo dela certinho lá, como ela faz aqui nessa parte aqui. E ficou essa lindeza aqui, gente. Ai, deixa eu contar quantas carreiras, né, que eu fiz aqui, que senão vocês vão brigar comigo, né? Então, ó, tirando essa carreira aqui, a primeira, vamos contar só essa carreira de ponto fechado aqui, ó. Vou contar essas daqui, tá? Lembrando que tem uma entre meia aqui, ó. Tem essa primeira, que é feito esse primeiro espacinho aqui, ó, que fica bem lindo. E depois aqui, gente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de ponto fechado, tá? Ó, dessa daqui, ó. Cinco carreiras de ponto fechado. Então, ao todo aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras e o bico. O bico também eu faço igualzinho, ela ensina lá, tá? Então, eu fiz assim dessa forma e ficou essa lindeza aqui dessa capa de torradeira. Não vou poder colocar ela lá na minha torradeira, gente, porque eu não tenho mais essa torradeira, tá? Quando eu fiz essa peça, eu tinha torradeira, só que é uma peça que eu não utilizava muito. Então, eu acabei me desfazendo dessa torradeira e eu não tenho mais ela, gente. E eu, mas eu vou deixar fotos porque eu tenho a foto dela aqui no celular. Então, eu vou deixar foto no final aqui do vídeo da torradeira, né? Com a capinha pra vocês verem que linda que fica. Fica maravilhosa, tá? Gente, mas então é isso, amores. Ai, valor de venda, Ivonete, por quanto que você vendeu essa capinha de torradeira? Gente, vocês viram aí que gastou pouquíssimo fio, né? Duzentos e alguma coisa, nem trezentas gramas. Então, é como se você fosse aí gastar pra um tapete. Um tapetinho simples aí que você faz, né? Econômico. E eu cobrei um valor aqui de quarenta reais nessa capa. Porque ela é muito rápida de fazer, super fácil, não tem segredo nenhum. Então, eu cobrei quarenta reais pra tá fazendo aqui essa capinha, tá? Essa é a minha sugestão de vendas, tá, gente? Lembrando que cada um coloca preço aí no seu trabalho, certo? Então, é isso. Se você acha que tá muito barato, pode acrescentar valor aí, gente. E se você acha que é muito caro, pode tá diminuindo. Porque isso tudo depende do material que você vai utilizar na sua peça, que você paga aí na sua cidade, né? De repente, tem as meninas aí que pagam um absurdo no fio, não tem como tá cobrando muito barato, não. E tem umas que pagam baratíssimo também, e acho que dá pra super lucrar aí, né? Cobrando menos. Então, pode tá cobrando menos também. Isso é uma coisa muito pessoal de cada artesã, né? Mas esse é o precinho que eu vendi pro meu cliente, né? Na verdade, é um homem que fez a encomenda. E é isso. Agora eu vou tá finalizando aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. Não esquece de deixar aquele super like carinhoso aí que vocês sempre deixam aqui nos meus vídeos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti